Olá, salve, salve! Começando mais um Estação Cultura, ao vivo pelo Sinal Digital da TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini e, simultaneamente, pelo nosso site. Tu ainda pode rever ou buscar aquele programa perdido na nossa playlist no canal da TVE no YouTube. No programa de hoje, conversamos sobre a edição deste ano da Virada Sustentável Porto Alegre, que inicia no dia 6 de abril. E a nossa atração musical também faz parte da programação da Virada Sustentável, o grupo 50 Tons de Pretas. E começamos falando sobre as ações comemorativas referentes aos 40 anos da tribo de atuadores Ó e Nós Aqui Travês, que segue com apresentações de espetáculos e sobre o lançamento de mais uma edição do projeto Gaúchos em Cena. O teatro é um sacerdócio, com a pesquisa e autoria do jornalista e crítico teatral, o Fábio Priclanic... Priclanic... Ah, sempre esqueceu. Vamos lá, Fábio. Priclanic. Priclanic. Não é muito fácil, né? E a atuadora Tânia Farias, que são nossos convidados. Sejam bem-vindos. Aqui, em minhas mãos, então, aguardado, Tânia, como é que está sendo esse processo de ler parte da tua obra virando uma segunda obra? Olha, é na verdade um presente, né? Presente da vida. É uma homenagem bem bonita. Acho que é bacana saber que o teu trabalho, para o qual tu te dedica tão exaustivamente, pode ter tocado alguém ao ponto de querer me fazer essa homenagem. Então, eu estou muito feliz. Mas eu confesso que não é tão fácil pegar o livro e sair lendo. Bom, Fábio, esse trabalho não dá para dizer que resume, né? Porque é difícil resumir uma trajetória como a da Tânia em poucas páginas, mesmo que fossem muitas, né? Então, como é que foi a tua ideia de traçar uma biografia ou traçar parte da pesquisa da Tânia para dentro de um livro? Exatamente, Tomício. É impossível realmente resumir uma trajetória, ainda mais com a trajetória da Tânia. Então, a gente procurou trazer, inclusive, outras vozes para contribuir para o livro, né? Então, o núcleo dele é uma entrevista que eu fiz com a Tânia, em umas quatro sessões, assim, em que a Tânia expõe os aspectos dos bastidores, da criação das personagens, fala sobre o trabalho dela e do Aenóis. Então, são diversos aspectos que são abordados. E o livro também conta com artigos de pessoas que acompanham a trajetória da Tânia e do Aenóis há bastante tempo. Então, tem textos do Paulo Flores, tem textos da Marta Haas, tem texto, um ensaio crítico do Valmir Santos, que é um crítico teatral de São Paulo que acompanha há muito tempo o trabalho do Aenóis. Então, tem várias colaborações, além dos poemas da Tânia, que é uma novidade do livro, que o público vai descobrir uma nova faceta do trabalho dela também. Pois é, a gente está falando sobre uma pessoa, a Tânia, mas é difícil de desassociar do coletivo. Como é que foi fazer essa pesquisa e colocar essas duas coisas, Tânia e Aenóis? Como é que funcionou essas duas questões, quase essa dupla personalidade, essa personalidade coletiva, essa personalidade individual? No meu ponto de vista, eu fui guiado pela Tânia nesse aspecto, porque ela, desde o início, disse que o trabalho dela e do Aenóis são como duas facetas da mesma moeda. Então, a gente procurou levar essas trajetórias paralelamente, porque elas se misturam, se intercalam, ou se confundem, assim, e a partir dessa visão que a Tânia me trouxe, a gente, digamos assim, organizou o livro. É difícil de desassociar mesmo com um trabalho que envolve tanta paixão e tanta força e as pesquisas que são muito próximas, né? Tanto uma pesquisa, quando tu te envolve uma pesquisa pessoal, ela acaba sendo aplicada dentro do Aenóis também, né, Tânia? Eu acho que também tem o pensamento, por exemplo, do Arthur, que é tão forte no trabalho do Aenóis, né, e quando ele fala do teatro, ele fala do teatro e o seu duplo, e o duplo do teatro é a vida. Então, lá pelas tantas, não existe mais a minha vida e o teatro, né, a minha vida e o Aenóis, existe a minha vida no Aenóis e a gente é uma coisa só, assim, a minha trajetória profissional está completamente ligada a esse coletivo de trabalho, a essas ideias que movem esse coletivo, desde antes de eu chegar, quer dizer, desde o final de 77 e toda a minha aprendizagem também é fruto de uma ideia extremamente generosa que é a do Aenóis, que segue aí formando atores, empoderando pessoas para atuarem de forma crítica na sociedade, não só dentro do teatro, né, mas a gente vê aí pessoas que passaram pelo Aenóis e trabalham em diferentes áreas, mas descobriram a sua voz, né, e o quanto é importante a gente fazer ouvir a nossa voz, as nossas vozes, né, então acho que de certa forma nos últimos anos eu faço um trabalho que chama Desmontagem Evocando os Mortos Poéticas da Experiência e acho que o que mais me moveu fazer esse trabalho sozinha, primeiro trabalho solo, assim, do Aenóis, é essa consciência, né, tipo, eu preciso contar a minha história, né, senão elas, as nossas histórias terminam por contar-se de outras formas e a gente precisa tomar para nós a nossa própria voz e eu acho que o Aenóis faz muito isso com a gente, né, nos empodera e diz, conte sua história, eu acho que eu sou privilegiadíssima, né, de ter encontrado tão jovenzinha esse coletivo, ter encontrado o Paulo, que é esse mestre, guerreiro, revolucionário e extremamente amoroso, então, pra mim é receber um presente, mas de certa forma também poder devolver um pouquinho disso, né, eu acho que ter esse livro publicado também é um presente para o Aenóis e que bacana que é nesse momento de 40 anos e eu tive a notícia que nesse ano ainda o festival vai publicar a biografia do Paulo Flores, então isso me deixou extremamente contente. É interessante que a gente pense também num grupo enquanto coletivo, mas também tem a questão da autonomia, né, das partes, eu acho que é importante também a gente ver cada um desses indivíduos nessa questão da autonomia, né. Não, e é uma coisa que é extremamente estimulada dentro do Aenóis, né, o Aenóis é um grupo que pensa e trabalha em coletivo, de forma autogestionária e coletivo pro Aenóis nunca foi a anulação do indivíduo, né, sempre foi quanto mais forte, empoderado tiver esse indivíduo, melhor vai ser esse coletivo, né, e não o contrário, né, não é uma diluição, é uma afirmação de cores distintas que querem estar juntas, né. Bom, hoje no lançamento do livro tem facetas novas também pro público, né, tem lançamento de trabalho teu também e também uma conversa logo em seguida, queria falar também sobre esse trabalho a partir da Violeta Parra, como é que funciona esse trabalho, essa ideia. Na verdade é aqueles desejos bem pessoais, né, faz muito tempo que eu namoro a discografia, as músicas e a trajetória dessa mulher, né, tão importante, tão poderosa e mãe de toda a música popular latino-americana e eu venho estudando isso, até agora ele não se materializou como um trabalho cênico, musical, mas aí agora foi um passo, vai ser um passo importante estar apresentando algumas canções junto com Mário Falcão, que é um músico muito bacana e um amigo maravilhoso, que topou essa empreitada comigo, então eu penso que este ano vai acontecer a Violeta Parra, uma atuadora, e a gente vai estar mostrando cinco canções lá hoje pra dar uma cor no nosso lançamento, né, Fábio? Isso a partir das 19, e aí depois tem um bate-papo, Fábio, que vem por esse bate-papo, questões que você não conseguiu colocar aqui, o que tem pra conversar com o povo, assim, pra colocar e explanar, assim, além de todo o teu processo, como é que vai acontecer? Eu acho que vai ser uma surpresa, Domílson, a gente vai ter um bate-papo comigo e com a Tânia, mediado pelo Fernando Zunho, e a gente vai ver o que vai vir na hora de temas, alguns temas que talvez estejam no livro, outros que não estejam no livro, e vamos poder conversar um pouquinho mais sobre esse processo, que é tão importante quando a gente lança um livro sobre teatro gaúcho, né, ainda mais sobre o trabalho da Tânia e do Enois, porque a gente, no teatro gaúcho e nas artes cênicas aqui do Rio Grande do Sul, a gente sente falta de mais bibliografia, né, bibliografia, eu acho que ela é modesta, perto do que poderia ser, e o teatro é tão fugaço porque ele acontece naquele momento, no aqui e agora, que a gente precisa documentar de várias formas, né, em livro, em vídeo, então, quando a gente tem um acréscimo na bibliografia, dessa documentação sobre o teatro gaúcho, é uma coisa que eu acho que é para ser comemorada sempre, né. Bom, eu agora lembrei também que o Enois também tem um registro muito importante em vídeo também, né, que vale a pena também ser lembrado e registrado, sempre buscado. Em vídeo e livro, na verdade, essa questão que o Fábio coloca da importância de registro, de memória do teatro gaúcho, né, o Enois tomou isso seriamente, a gente criou um selo que chama O Enois na memória e vem publicando uma série de livros e também de DVDs, né, de vídeos, com espetáculos, com diferentes aspectos do trabalho do grupo e o Enois também começou a publicar outros aspectos do teatro, não só do grupo, não só do Enois aqui através, né. Então a ideia é que cada vez mais esse selo vá podendo publicar. Claro que isso depende de apoio financeiro, assim como, imagina, manter um grupo como O Enois é muito difícil, fazer teatro no Brasil, na América Latina é muito difícil, nunca existe memória, a gente nunca, a gente sempre tem que dizer quem nós somos. O Enois, surgimos em 77 e ninguém sabe, todo dia tem que dizer, oi Vitor, sabe quem somos? Somos o Enois aqui através, surgimos em 77, fazemos parte da luta democrática desse país durante todos esses anos, a gente tem que estar sempre dizendo a que veio, quem somos, porque memória não existe. Então a ideia do Enois foi começar a registrar os passos trilhados pelo Enois e aí isso tomou uma importância tão grande que a gente começou a também registrar aspectos do teatro gaúcho. E o Enois publica semestralmente uma revista de teatro, que é a Cavalo Louco, e que tem sido distribuída amplamente pelo país. Então isso tem sido, eu acredito, uma grande contribuição do Enois para a memória do teatro gaúcho e brasileiro. Estando em memória do teatro gaúcho e brasileiro, amanhã, na quinta e na sexta, programas especiais de feriado, a Estação Cultura vai estar apresentando dois espetáculos na íntegra do Enois Aqui Travês. Viúvas, performances sobre a ausência na quinta, né? Vai ser às duas horas, né? Trechos. Isso, às duas horas, no horário do programa. E na sexta-feira é Hostal Rito Teatral. São dois espetáculos que eu digo para vocês, vale muito a pena acompanhar. Foram lindos espetáculos, as imagens estão belíssimas. Então é, de certa forma, conhecer uma parte importante dessa trajetória de 40 anos do Enois. São espetáculos que não serão vistos no teatro. Então acompanhar eles aqui na TVE vai ser um deleite imenso. É, é um recorte feito para a TV, mas é uma forma de registro e de ter uma ideia de como... Eu acho que tem uma coisa importante de dizer também, é que isso é mais uma amostra de o quão importante é ter a TVE. Neste lugar tem parte da história da arte deste Estado. E só mesmo a TVE podia fazer um programa especial como este, na quinta-feira, na sexta-feira, trazendo a trajetória desse importante coletivo gaúcho. Então, por isso que a gente não deve deixar que acabem com a TVE. Isto é um crime, volto a dizer aqui. Acabar com a TVE e com a FM Cultura é um crime. E nós somos testemunhas desse crime. E eu digo de novo, eu não vou esquecer. Não vou esquecer. E na quinta-feira a TVE ainda completa seus 44 anos. Na quinta ou na sexta? Na quinta-feira, 44 anos. Amanhã mais precisamente. Então, fazendo o convite aqui, o lançamento do livro Combate-Papo, o teatro é um sacerdócio, acontece hoje no Centro Municipal de Cultura. E os espetáculos comemorativos, aos vivos, aos 40 anos, da tribo de atuadores, oi, nós aqui, através, seguem até domingo. São os espetáculos com Medeia Vozes, onde, ação número 2, Caliban, a tempestade de Augusto Boal, em horários e locais diversos. Então, é interessante dar uma passada lá no site, o www.oi-nois-aqui-travez.com.br, para pegar os horários e os locais onde os espetáculos estão sendo apresentados. Obrigado pela presença de vocês, parabéns, Tânia, parabéns pela tribo de atuadores pelos 40 anos, parabéns, Fábio, pelo lançamento do livro, certo? Obrigado, Mísio. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Bom, a gente vai por um breve intervalo e nós voltamos com mais informações culturais e a música do grupo 50 Tons de Pretas. Já voltamos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Solta esse cabelo black e vai onde quiser Respeite a minha herança, sou guerreira, sou mulher Cerre do meu sorriso, cerre do meu cabelo Somos 50 Tons de povo brasileiro Preta, da tua voz os sons, da tua pele os tons, de uma nação inteira, preta, da tua voz os sons, da tua pele os tons, de uma nação inteira, preta. Olha onde você chegou, pois um dia acredito que a vida ia sorrir pra ti, preta, quantas vezes em transição, os olhares de negação, da tua cor, da tua raça, da tua voz, preta, agora chegou a tua vez, a história que você fez, entre lágrimas, lutas, culpantes e anéis. Preta, da tua voz os sons, da tua pele os tons, de uma nação inteira, preta. Da tua voz os sons, da tua pele os tons, de uma nação inteira, preta. Da tua voz os sons, da tua voz os sons, da tua pele os tons, de uma nação inteira, preta. Da tua voz os sons, da tua pele os tons, de uma nação. Muito bem, 50 tons de pretas, no dia 6 de abril, começa a edição desse ano da Virada Sustentável em Porto Alegre. Quem acompanha o Estação Cultura com frequência já está tendo uma ideia de como vai ser o evento, né? Agora a programação já está fechada e o Vitor Ortiz, da coordenação da Virada Porto Alegre, está aqui conosco para falar um pouco sobre ela. E junto com o Vitor, o grupo 50 tons de pretas, que é uma das atrações na trilha Vozes Negras. Então vamos começar explicando, Vitor, essa questão das trilhas, né? Porque tem esses trajetos que a gente pode fazer, que são trajetos não só culturais, musicais, mas com vários eixos, várias trilhas. Bom, é importante explicar que a Virada Sustentável é uma espécie de festival que tem o objetivo de ressaltar a importância desse tema da sustentabilidade para a cidade, para a sociedade contemporânea. E que por ser um festival com um tema tão amplo e que também por ter esse nome Virada já é o conceito de muitas atividades juntas, reunidas e acontecendo ao mesmo tempo. Mais de 200, né? Nós vamos ter mais de 200 atividades esse ano. Então para que o nosso telespectador que está aí nos assistindo, que quer participar e acompanhar essa atividade, não perder a oportunidade. São 200 atividades gratuitas acontecendo em diversos locais, principalmente na Casa de Cultura Marequintana, Centro Cultural Vila Flores, Redenção, Sesc, Protássio Alves. Nós criamos um jeito da pessoa chegar lá. No site, o telespectador pode encontrar as trilhas da Virada, escolher qual a sua trilha de interesse na programação. Por exemplo, pode ir pela trilha musical e vai encontrar toda a programação de música que esse ano tem 35 espetáculos acontecendo em um desses locais já referidos aqui. E que ele vai escolher ali e vai encontrar nessa trilha, nos 35 espetáculos, entre eles os 50 tons de preta, na Redenção, domingo. E vai encontrar também os 50 tons de preta se ele entrar pela trilha Vozes Negras, onde tem uma série de outras atividades que procuram ressaltar a presença, essa força, a importância da cultura negra na sociedade porto-alegrense. E ali também é possível chegar lá na trilha e encontrar os 50 tons de pretas e outros grupos que vão estar participando da programação. Eu aproveito aqui e dou um toque sobre alguns dos destaques dessa trilha. Tem uma oficina de fotografia com quilombo do sopapo, que vai ser na fototeca da Casa de Cultura Maria Quintana. Aí tem a apresentação das meninas, 50 tons de pretas. Tem o grupo Oceturá African Jazz, do Akin. E tem a oficina de abalmi, bonecas negras de retalho, que vai ser na Redenção. E palestra a história da arte como ferramenta para a desconstrução do preconceito racial. Isso, alguns dos destaques. Alguns dos destaques, porque temos também uma trilha de acessibilidade, quer dizer, toda a programação da Virada que conta com algum recurso de acessibilidade, também pode ser encontrada através do nosso site ou do Facebook da Virada, buscando lá a trilha acessibilidade. Clicando lá, aparece toda a programação que tem ou tradução de libras ou audiodescrição. Entre essas, dentro dessa programação, está, por exemplo, a exposição O Rio na Casa, lá no Jardim Lutzenberg, ali na Casa de Cultura Maria Quintana. Uma exposição de fotografias do Leandro Celiste com a Clau Paranhos. E que faz um recorte sensacional do nosso Guaíba, trazendo esse tema das nossas águas como um tema, claro, essencial, fundamental nessa questão da... nós pensarmos a sustentabilidade da nossa sociedade. E ali é possível encontrar o recurso de audiodescrição. Quer dizer que o deficiente visual, ele pode visitar a exposição e vai ter um serviço de audioguia para que ele possa entender o que está ali dentro daquele espaço que ele não consegue ver com os olhos. Ele vai aprender a ouvir. Várias outras atividades também têm acessibilidade. Voltando para o recorte das meninas, tem esse recorte do Vozes Negras, mas também se a gente for fazer uma trilha com relação ao empoderamento feminino, também estarão por lá as meninas também. Porque o rumo do trabalho de vocês é por esse caminho, mais ou menos, meninas. A pesquisa é de autoras, intérpretes negras, para colocar a voz de vocês também, para interpretar vocês, mulheres negras. Isso, por favor. A gente tem muito disso na nossa música, assim, de muitas compositoras, mulheres negras, assim. Mas eu te confesso que nem foi um trabalho de pesquisa, já, ao natural, assim, porque é o que a gente ouve, assim, é o que a gente é, né? Tanto na nossa música, essa que a gente tocou agora, a Mais Pura Verdade, também a gente retrata e estuda dessa questão do universo feminino. Grazi, fala um pouquinho sobre isso também. Eu acho que, na verdade, foi um processo muito natural, assim, né? O nosso grupo é novo enquanto grupo. E, para a gente, quando a gente se uniu e resolveu, vamos levar representatividade, essa era a nossa meta. E a gente escolheu o repertório naturalmente do que a gente ouve mesmo. Eu resgatei muito do que eu me ouvia na minha infância. Porque na minha carreira musical, nos últimos anos, eu estava focada em outros gêneres, tudo mais, e depois vem esse resgate mesmo, assim, da essência mesmo. Acho que é isso que a gente buscou com esse grupo. É um trabalho de vivência mais, assim, né? É, essa música é exatamente sobre isso, né? Sobre a gente poder cantar as nossas vitórias, não só as nossas lutas, né? Exaltar as nossas lutas, mas cantar as nossas vitórias, né? Enquanto mulheres e mulheres negras. Então, nós somos o que a gente é. E no samba, né? No samba, inclusive. Pois é, eu ia perguntar, como é que foi o recorte rítmico? Porque se a gente for pensar, a gente tem mulheres negras cantando e se empoderando em vários ritmos, na presença em vários setores artísticos. Como é que vocês recortaram? Vocês pegaram músicas que vocês mais gostaram, trocaram o ritmo, pegaram, partiram para o ritmo específico e começaram a pesquisar? Como é que foi especificamente nesse sentido? Na verdade, eu costumo dizer que a nossa base é o samba, assim. Mas tem muito de soul, de black, de bossa, tem muito disso tudo que a gente ouviu e está inserido na nossa música. Não tem como fugir disso, né? O repertório próprio está pintando naturalmente? Está pintando também. Essa música que a gente tocou agora é A Mais Pura Verdade, que é a letra da Grazi. E a gente já está trabalhando outras músicas também, está vindo. E o show, quem é que vai estar com vocês? Como é que vai ser a formação de shows? Como é que vocês têm? Vocês já fizeram há pouco tempo um show também lá no 512, né? Isso, isso, isso. A formação do show da Virada, que a gente está muito feliz de estar participando desse projeto, assim, para nós foi uma vitória, assim, estar no meio de tanta gente bacana, né? Então, foi a nossa primeira vez, assim, e já estamos lá. Então, está sendo muito, muito legal. A formação desse show da Virada vai ser no domingo, que a gente toca, na Redenção. E aí, a gente vai com banda, porque a gente está chiquérrimo agora, tocando com banda também. E aí, a gente vai com baixo, com batera, percussão. Vai ser uma alegria, vai ser uma festa. E eles entraram no último edital, uma chamada pública. Eles entraram numa chamada pública, é, selecionada, onde se inscreveram 182 grupos e foram selecionados 12 para complementar a programação da Virada. Ou seja, né, esses 12 é realmente o que tem de mais importante ou vibrante ou curioso, né? Nesse momento, na cena musical de Porto Alegre. E a responsabilidade. Mas é interessante também que a gente está falando não só em critérios musicais, critérios artísticos, mas também que engloba uma série de outras questões por trás. De representatividade, de atuação sociopolítica, né? Que também é o papel de vocês, né? Tudo isso está englobado na musicalidade de vocês, né, Gurias? Nosso público responde, né? Nosso público vem, né? E o nosso público vem porque se identifica, né? Vivo dizendo isso, né? A identificação é um caminho que a gente tira e é sem volta, né? Então o pessoal que aparece no primeiro show, vem no segundo, se identifica com a gente, né? E continua aparecendo e assim vai, né? Então, assim nós seguimos. É isso. Meninas, o endereço que eu acabei não separando de vocês, para quem quiser encontrar vocês nas redes, além do show na próxima semana da Virada Cultural, para a galera já ir acostumando com as vozes maravilhosas aí, onde encontrá-las. Sim. Vocês encontram a gente, então, em facebook.com barra 50 tons pretas. E lá existe, né, o estouramento para todas as outras redes sociais. Soundcloud, Twitter, Instagram, tudo lá. Certo. E a Virada Sustentável Porto Alegre acontece de 6 a 8 de abril, no Parque da Redenção, na Casa de Cultura Mário Quintana, no Vila Flores, no Sesc Protássio Alves, também na Unicinos, Campos Porto Alegre. Maiores informações no site da viradasustentável.org.br, barra Porto Alegre. E no Facebook também tem informações, eventos, todos ali, no facebook.com barra Virada Sustentável Poa. Vitor, obrigado pela presença aí. Nós que agradecemos. A gente vai conversando durante o evento. E recomendamos ao telespectador que organize sua programação agora no feriado da Páscoa, né, organize do final de semana seguinte, que já é a virada. Prepare a sua trilha. Exatamente. E se programe. Gurias, obrigado pela presença aí. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. E peço pra vocês mais uma canção pra gente encerrar o Estação Cultura de hoje. Lembrando que a gente volta amanhã com um especial, como a gente falou aqui, durante a entrevista com o Fábio Pri e com a Tânia Farias. Amanhã tem programa gravado com Oi Nós Aqui Travês, aniversário da TVE, e também fazendo uma alusão ao aniversário de 40 anos da tribo de atuadores Oi Nós Aqui Travês. Certo? Gurias, por favor. Obrigada. Obrigada. Quem realmente bem não trai o amor que lhe quer seu bem. Quem diz muito que vai, não vai, assim como não vai. Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem. Não tem capoeira que é bom, não cai. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar.